No vídeo de hoje, estávamos felizes passeando no shopping, quando pior aconteceu. Galera, família 3MJT, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo meio triste. A gente tá num passeio, a gente tá num passeio muito legal aqui no shopping, né galera? É, galera. Só que tá tendo Black Friday aqui no shopping. Tem muita gente, muita. Perdeu a vovó. E? Perdeu a vovó. E cadê a vovó, a Vitória? Não sei. Não sabemos. A vó Angela tá com a gente e ela sumiu, galera. A gente já tem um bom tempo que a gente tá buscando ela no shopping e a gente não tá encontrando. Tentamos ligar pra ela, o celular dela não atende. E, enfim, eu não sei mais o que fazer e a gente vai rodar todo esse shopping agora atrás dela, né? Galera, entramos dentro de uma loja de roupa aqui, pessoal, pra ver se eu acho. Peraí, peraí. É, o moço, você é aqui da loja, né? Você viu uma senhora há uns 60 anos e tal com uma blusa jeans? Não. 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 Não viu. E, galera, peraí. Amor? Oi. Você acha a sua mãe? Ainda não. Ah. Nem eu. E você, Vitória? Não. Hã? Não. Você também não? Será que ela tá ali na frente? Oi? Será que ela tá ali na frente? Na frente aonde? Ah, ali. Ali? Aonde? Por aqui. Vamos procurar, galera. Estamos procurando. Tá difícil encontrar a sogra. É, a vovó. A sogra. Ela é vovó e sogra. Vamos procurar aqui, galera. Aqui por frente. Agora, onde a gente vai, Théo? Daqui pra frente. Vamos, galera. Vamos achar a vovó. Achou? Tá. E aí? Vamos achar a vovó pra frente. Hã? Aonde? Vamos lá? Eu acho... Eu acho que a vovó não tá aqui. Será? Não sei. Aqui tem bastante gente, galera. Pessoal, cadê a vitória? Senão a gente perde a vitória também, galera. É... Meu, é aqui. Achamos a vitória. Vamos tentar a última loja. Vamos ver se a gente encontra a sua polícia. Então, o que a gente faz? A gente tem que ligar pra polícia. Ligar pra polícia, fazer um boletim. Porque a gente tem outra cidade. Tá longe da nova cidade. Tá... Não sei o que a gente vai fazer. Sinceramente, eu não sei. Cadê? Essa é a última loja, galera. Vamos lá. Ui! Achando. A gente que tá procurando a senhora. É mais de hora, Dona Ângel. A gente tá caçando a senhora. O que que a senhora vai fazer? E esse monte de sacola na mão, gente? Olha lá. Aí eu entrei aqui, fazer umas coisinhas. E sumiu. A gente estava atrás de mim. E eu fui andrando. Olha, gente. Aí, Vitória. A chama, avó, Vitória. Nossa. A gente tava um no sol. E era pra dormir lá atrás da gente. Ó, você vira, hein, galera? A gente não sabe se rir. Não sabe se rir, se chora. O importante é que a chora só, galera. Tá. Vamos lá. Ó. Bom, pessoal. Encontramos a vovó depois de muito tempo, né, Theo? É. E esse foi o vídeo em busca da vovó perdida. E espero que vocês tenham gostado. Aqui todos com Deus. Até os próximos vídeos e... Valeu! 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 Fui! Valeu!